Você vai apanhar muito pra deixar de ser safada Vai apanhar muito pra deixar de ser safada Eu sou o único que te deixo encharcada Eu sou o único que te deixo encharcada Tu vai apanhar muito pra deixar de ser safada Você vai apanhar muito pra deixar de ser safada Você vai apanhar muito pra deixar de ser safada Eu sou o único que te deixo encharcada Eu sou o único que te deixo encharcada Toma, toma, toma leitada Toma, toma, toma leitada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma leitada Toma, toma, toma leitada As cinco produções Toma leitada Toma leitada Te chamo de bebê e ainda te dou leitinho Te chamo de bebê e ainda te dou leitinho Te chamo de bebê, toma leitinho Toma, toma, toma leitinho Toma leitinho Toma leitinho F7, Panedão RG, Panedão Toma leitinho Você vai apanhar muito, 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 muito Você vai apanhar muito pra deixar de ser safada Eu sou o único que te deixo enxada Eu sou o único que te deixo enxacada Vai apanhar muito pra deixar de ser safada Tu vai apanhar muito pra deixar de ser safada Eu sou o único que te deixo enxada Eu sou o único que te deixo enxacada Toma, toma, toma meifada O melhor é quem é de rir faz, respeita Toma, toma, toma leitada Toma, toma, toma leitada Toma, tomam, toma, toma leitada, toma leitada Te chamo de bebê, eu te dou leitinho, te dou leitinho, te dou leitinho, te dou leitinho Toma, toma, toma Toma leite, ao Real Adesso o pagodão Jonege sonhos de saída Toma meu pagodão Tutu da música Pagodão diversão Toma leite Sol e saindo digo Ah, Eu Fiz Vida Deixa você pôr do fraco huuú Tinho bem, vem, vem Tem que respeitar Vini Pique, pique, pique Piquezinho de criar Toma, toma, toma Eu te chamo de bebê e ainda te dou Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Esquece! Boca!